Você conhece alguém que sofre de depressão? Que já sofreu de depressão e ainda tem algum resquício? Alguém que sofre de ansiedade, de angústia? No episódio de hoje eu vou falar pra você técnicas pra você se libertar disso imediatamente. Vem comigo que, além de tudo, eu tenho uma convidada UAU pra você. UAU! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. E hoje eu estou aqui com a linda, poderosa, Heloísa Gimenez. Obrigada, obrigada. Helo, conta aí pra turma o que é que você faz. Eu ajudo pessoas a realizarem os sonhos dela através do artesanato. Ai, meu Deus. Gente, eu tô aqui no estúdio da Helo, que coisa mais linda do universo. E eu fiquei, tipo, muito louca com tudo que ela tem aqui, porque é mais do que UAU. É muito fofo, muito fofo mesmo. Inclusive, no vídeo de hoje eu vou te contar oito passos pra você dar um baça na ansiedade, na depressão e na angústia. Quatro passos estão aqui nesse vídeo junto comigo e os outros quatro lá no canal da Helo. Mas agora vamos aos quatro passos. Helo, enquanto psicóloga eu já ouvi muita gente falar. Já vi muitos casos, por exemplo, de uma pessoa que sofria de depressão, de crise de ansiedade e que por conta do artesanato foi curada. Você que é profissional, que trabalha com isso, que dá cursos disso, o que você pode dizer? Que é verdade. Porque a gente tem um curso online onde a gente tem vários depoimentos, vários relatos de pessoas que não conseguiam sequer levantar da cama pra tomar banho, por exemplo. E aí a partir do momento que começou a fazer alguma coisa, primeiro toma consciência que precisa dar esse passo, que você precisa tomar essa decisão. E depois toma consciência. Começa até, além de apoio médico, psicológico, que é muito importante, é fundamental, mas ter esse apoio também alternativo, vamos dizer assim. Porque o artesanato é muito terapêutico. Eu costumo dizer que é o momento em que eu medito. As pessoas falam assim, Ai, Heloísa, eu faço meditação. Você também faz? Sim, eu faço. Só que a minha meditação eu ponho a mão na massa. É através do artesanato. Exatamente. Você conhece alguém que já utilizou o artesanato ou que está precisando de uma terapia alternativa pra ajudar a curar da depressão? Então já pega o link desse vídeo e compartilha pra que essa mensagem possa atingir mais e mais e mais pessoas. Helo, artesanato pode curar da depressão e da ansiedade. É uma ferramenta importantíssima. Show. Bom, que o artesanato cura a gente já sabe. Mas e daí? Qual é o passo número dois? É tomar a decisão. Você tem que tomar a decisão de que pessoa ou de que tipo de pessoa você quer ser. Ou se manter depressiva naquela situação ou realmente mudar. Então tomar a decisão de mudar e dar o passo em direção a isso é importantíssimo. É fundamental. Gente, já deixa aí comentário. Hashtag decisão. Decisão é o poder. E falando em decisão, se você é novo aqui nesse canal e você busca controlar suas emoções, saber como é que você eleva a sua autoestima, a sua autoconfiança, dá um basta na auto-sabotagem. Pode se inscrever porque você tá no canal certo. Se inscreveu? Clica no sininho porque daí o próprio YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no ar. Helo, artesanato cura. Tomei a minha decisão. Eu não quero ser uma pessoa depressiva. Eu não quero ser uma pessoa ansiosa. E aí, qual é o passo número 3? Depois que você toma a decisão, faz, escolhe ser aquela pessoa, mudar principalmente de nível, enfim, de sair daquele estado depressivo, você tem que começar a visualizar. Então, por exemplo, você lá tá fazendo artesanato ou eu quando tô começando uma peça, eu antes mesmo dela tá pronta, obviamente, eu consigo imaginar o que ela vai ser, como ela vai ficar e principalmente o que eu quero que ela seja, qual é o significado que ela tenha. Então, você também pode fazer isso. Pensa como que você vai querer ser, que mulher ou que homem que você vai querer ser e faz essa visualização e aí sim você consegue dar o passo em direção a isso. Cada momento, enfim, é a sua terapia. Então, é aquele momento que você cria e é impressionante, Gi, quando você sai. Eu, no caso, a gente faz cartonagem. Então, todas essas peças aqui são feitas em cartonagem. E é papelão, né? Então, quando você sai de um pedaço de papel, que muitas vezes até ia pro lixo, e você constrói alguma coisa... Amei isso! Você tem um empoderamento inacreditável. Você consegue dizer, eu sou capaz de fazer, eu posso. Presta atenção, olha aqui pra minha cara agora. Às vezes, o estado emocional que você tem hoje é um papelão que vai ser jogado no lixo. Sério, eu tô arrepiada. Às vezes, o estado emocional que você tá vivenciando hoje é algo que poderia te afundar. Transforme isso numa obra de arte. Transforme isso numa obra de arte. Amei! É, segue os passos de visualizar, entendeu? Tá disposto a mudar. E quando você vê o negócio pronto, meu, te dá uma realização, um prazer inacreditável. Você vai tendo coragem de dar os próximos passos. Perfeito. Um passo de cada vez. Primeiro passo, então, você precisa assumir a cura. Sim, o artesanato, por exemplo, pode ser uma cura pra você. Segundo passo, tome uma decisão. Terceiro passo, crie a imagem. Qual imagem você quer criar de você? Coloca aqui pra mim nos comentários qual é a sua nova imagem. Crie, permita-se isso. E o quarto passo? Você precisa de apoio. Então, fazer parte de um grupo vai te ajudar muito. Não tem que passar por essa sozinha. Exatamente. Porque muita gente passa pelos passos, consegue algum resultado, mas chega num momento, ou começa a se auto-sabotar, ou as pessoas de fora começam a dizer, ah, artesanato não leva nada, ah, artesanato não é uma ferramenta, ou não é uma saída, e você começa a acreditar nessas pessoas. Então, você precisa ter um grupo forte que te leve pra cima, não que te puxe pra baixo. Amém. E o que você tem aqui nesse canal? Você tem um grupo forte aqui, ó. Eu vou trazer cada vez mais pessoas no UAU pra te ajudar na sua jornada. Mas esse vídeo não termina aqui. Corre pro canal da Elô, que os quatro próximos passos estão lá. Vamos? Sim.